E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a história do calibre 9mm, um dos calibres mais usados ao redor do mundo e que vem ganhando popularidade aqui no Brasil. Pra gente entender essa história, precisamos voltar pro final do século XIX, quando o revólver ainda era usado pelos exércitos europeus, mas já começava a ficar obsoleto com o surgimento dos primeiros protótipos de pistolas semi-automáticas. Esses protótipos despertaram grande interesse nos círculos militares e iniciaram uma corrida para o desenvolvimento desse novo tipo de arma. Durante essa corrida, no ano de 1893, o alemão Hugo Borchardt se destacou ao criar uma nova arma, a Borchardt C93, que é considerada por muitos como a primeira pistola semi-automática do mundo a atingir o sucesso comercial. Além da pistola, Borchardt criou também um novo calibre pra ela, o 7,65x25mm Borchardt. Com essa inovação, o engenheiro alemão conseguiu um contrato com a empresa Ludwig Luver, que logo em seguida foi comprada pela maior fábrica de armas da Alemanha, a Deutsche Waffen und Munitionfabriken, ou DWM. Com o sucesso no mercado civil, a arma despertou o interesse de vários países e principalmente do exército suíço, que cogitou um contrato militar. Um contrato militar é muito importante pra uma empresa de armas, porque garante a venda de milhares de armas de uma só vez. A Suíça então testou a pistola em 1897 e acabou reprovando o modelo pra uso militar, principalmente por causa do tamanho, peso e formato muito estranho. O contrato não foi assinado, mas a DWM pediu mais uma chance e prometeu resolver esses problemas. Borchardt não aceitou as críticas e se recusou a fazer as melhorias exigidas, mas como a patente já era da DWM, Borchardt foi afastado, então o engenheiro austríaco Geck Luger foi contratado pra trabalhar no projeto. Luger já era popular como projetista de armas, e seus estudos mostraram que o calibre criado por Borchardt era muito grande e influenciava no peso e na capacidade da arma, decidindo então reduzir o tamanho do estojo. Foi então que em 1898, Luger criou o calibre 7,65 por 21 milímetros Parabellum, também conhecido como .30 Luger. O nome Parabellum foi escolhido por Luger em homenagem ao lema em latim da empresa DWM, Civis Passa em Parabellum, que significa que se você quer paz, prepare-se para a guerra. Junto com esse calibre, Luger lançou também uma versão melhorada da C-93, seguindo as exigências do exército suíço. Nasceu assim a famosa pistola Luger modelo 1900. A arma foi novamente testada pelo exército suíço e foi finalmente aprovada, com o contrato assinado no final de 1899, Com milhares de armas encomendadas, a produção em massa começou no ano de 1900. A popularidade foi tanta que a arma se espalhou pelo mundo. Um dos países que se interessou pela arma foi o Brasil, que fechou o contrato com a DWM e adquiriu mais de 5 mil Lugers para o exército brasileiro. Mesmo com o sucesso do 7,65 por 21 milímetros Parabellum, a empresa DWM pediu para que Luger continuasse tentando melhorar o calibre, exigindo mais potência e um projétil maior. A solução encontrada por Luger foi bastante simples, manter o tamanho do estojo, porém sem o gargalo na ponta. Dessa forma, um projétil maior poderia ser utilizado. E foi assim que no ano de 1902, nasceu o calibre 9x19 milímetros Parabellum, ou 9x19 milímetros Luger, que conhecemos até hoje. Junto com esse novo calibre, surgiu também uma das armas mais famosas do mundo, a pistola Luger P08. Logo em seguida, o exército e a marinha alemã adotaram o calibre como padrão para as armas curtas, e em 1910, o projétil sofreu sua última alteração, sendo arredondado para ajudar na alimentação das armas. Desde então, o calibre permaneceu praticamente intocável até os dias de hoje. Com o passar dos anos, o calibre 9mm ganhou popularidade mundial e é utilizado até hoje por diversos exércitos e polícias de todo o mundo, sendo também um dos calibres preferidos para a defesa pessoal e que vem crescendo no Brasil. Então é isso pessoal, essa foi a história do calibre 9mm. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa um like e até a próxima!